Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu pé de chacarantar Uma vez, uma vez, outra vez, se voar Meu irmão, meu lindoeiro, meu pé, meu pé de chacarantar É o Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente Dona Creuza, por favor, traz o contrato Com vocês, Wilson Simonal Um, dois, três É o rev sentido músico na piscina, o partnership Ele está mais criouro que você Quem disse? Todas as vezes que eu subo no palco, eu estou representando um homem simples, brasileiro. Mas você tem duas Mercedes. Onde você está querendo chegar? Negão não pode ter carrão? Não tenho nenhum envolvimento com política. Meu lance é cantar a música para o povo. Branco, pobre, rico, preto... Nem vem quem não tem. Wilson, é do bom. Eu fui roubado dentro da minha própria empresa! Eu não tenho culpa se você não sabe administrar o seu dinheiro. Não sei o que está acontecendo. Você delatou Gil e Caetano. Você é um dedo duro. Eu acho que eu daria um ótimo astro de TV. É um negão só com toda a malandrada. É um é pouco. Dois é bom. Três é demais. Me destruíram. Vamos mudar a opinião pública, gente. Pega aquele microfone e bota pra fora toda a alegria que só você tem. E que ninguém resiste. Passar pra trás. Nem vem que não tem.